E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao Canal Club. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as novidades acerca dos novos filmes do Silvester Stallone. Isso, temos novidades de Rambo 5 e coisas novas que chegarão por aí breve. Então por favor, não deixa de curtir, compartilhar, por favor se inscreve no canal, é de graças. Eu estou pedindo seu like e sua inscrição. Também, não deixa de conferir o blog do nosso parceiro, Emerson Lino Games. Este é um site repleto de muitos jogos traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Se você já acompanha o meu canal há um certo tempo, já sabe que eu estou trazendo sempre que possível novidades e atualizações do que tem acontecido no filme do Rambo 5. Outros filmes da franquia do Rambo, que hoje também estou falando, já faz um tempo do filme também do Rambo do Tiger Shroff, que vai chegar em 2020, está programado para o ano que vem. Eu sempre trago atualizações. E Silvester Stallone falou muito acerca de seus filmes. Ele está no Festival de Cannes, na França. E ele soltou algumas coisas e foi lá que apareceu o primeiro trailer do Rambo 5. Ele não foi lançado publicamente, foi lançado só para quem estava lá, embora já correm vídeos pela internet do que aconteceu no trailer. Mas ele não foi lançado ainda publicamente pela internet e tal, oficialmente ainda não. Mas sempre tem um jeitinho de nós ficarmos sabendo como o trailer ficou. E acerca das entrevistas que ele deu lá, ele falou um pouco sobre o filme do Rambo 5, trazendo algum tipo de novidade. Vou explicar a vocês. As palavras dele, né? Acerca do Rambo 5. Ele conta com um rancho lindo, mas vive no porão. Ele cavou milhares de túneis, pois essa é a maneira de lidar com esse dilema. Tem algo no subterrâneo, a escuridão, a solidão, que é muito estranho. Aqui mostra um pouco enquanto o Rambo realmente é um personagem muito solitário. Parece que nunca ficou realmente curado de todos os males e as tragédias que ocorreram na guerra do Vietnã. Que ele é um sobrevivente, um soldado que voltou de lá. E apesar disso, se não bastasse o conflito do Vietnã, em todo o filme ele acaba entrando em algum conflito. A guerra sempre o persegue. Então, ele está vivendo um tempo de paz desde o final do filme do Rambo 4. E parece que ele não se adaptou muito bem a viver tranquilo assim. Ele disse que uma das coisas que o motiva a ajudar outras pessoas nesse filme é o fato de que ele não pôde ajudar muitos dos seus amigos durante a guerra. Então, é como se ele tiver que amenizar a sua consciência. Já que eu não pude fazer pelos meus amigos, eu vou fazer por essas pessoas. E é por isso que ele vai também ao México para libertar algumas pessoas que estão sendo escravizadas. Enfim, a gente não sabe ainda o que vai levá-lo de fato. O que vai levar essas pessoas a serem torturadas e sofrer nas mãos desse grupo de coiotes e tal. Mas, sabemos também, como eu já disse em outros vídeos, que o Rambo agora praticamente adotou a família da sua empregada. E a filha da sua empregada descobre que seu pai é mexicano e ela quer ir até o México descobrir quem é seu pai. Só que o que tudo indica é que ela será sequestrada e Rambo irá para lá, vai para o México, junto com uma repórter, para investigar e descobrir e resgatar. Mas, a gente sabe que se o filme é de Rambo, não vai ter só resgate, vai ter muita morte, tiro, porrada e bomba. Enquanto há o trailer, que foi mostrado lá em Cannes, enquanto vai passando algumas cenas do trailer, Rambo vai falando algumas coisas. Ele vira um tipo de narrador no começo do trailer e ele fala que esconde um segredo. Então, o que eu imaginava, o que a gente que acompanha as notícias imaginava, é que realmente o único motivador do Rambo ir ao México era para libertar a filha da sua empregada, que ele a tem como sua própria filha. Ele cuida muito bem de todos eles, de toda a família da sua empregada. Mas, como diz que ele tem um segredo e coisas que ele não queria revelar e vai se mostrar, talvez esse filme retrate alguma coisa do passado dele, algo muito feio que ele fez, que ele quer encobrir. Bom, a gente não sabe, não tem como sabermos, não há tantos detalhes. O filme está marcado para estrear no dia 20 de setembro de 2019 e ainda não tem a data oficial aqui no Brasil. A gente não sabe se vai ser nessa mesma data. Eu também fiz recentemente aqui um vídeo de impressões do Exterminador do Futuro 6, o Destino Sombrio. E ele já está confirmado que vai chegar dia 1 de novembro. Então, poxa, o filme do Rambo 5 chega antes no cinema e aí, gente, ainda não tem um trailer. Esse trailer já deveria ter sido divulgado. Enfim, quase todo dia, Stallone no seu Twitter, em suas redes sociais, ele posta alguma foto, algum vídeo dos bastidores. E, além disso, ele quer ressuscitar franquias antigas. Ele disse que tem uma nova ideia para um novo filme de Rock Balboa. Não entrou em tantos detalhes, mas Rock Balboa foi um dos melhores personagens que ele criou. Eu gosto muito da franquia de Rock. Então, se Stallone vai fazer alguma coisa com Rock, praticamente já é uma coisa bem sucedida. Para a gente que acompanha o filme, os filmes, a franquia de Rock. Então, é uma boa Rock aparecer de novo, embora muitas pessoas dizem que ele já está muito desgastado. É uma franquia que está muito desgastada. Mas aí, os últimos filmes de Rock, o Rock 6, o Rock Balboa, o Rock 6, que é o título oficial é Rock Balboa. Nós temos Creed I, Creed II, que mostrou que a franquia de Rock ainda tem muito para mostrar. E é sempre legal ver mais um filme de Rock nos cinemas. Embora a gente não saiba de que esse filme vai se tratar, se vai ser uma continuação do Creed II, ou se será uma coisa mostrando algo de Rock no passado. Não temos ideia do que vai ser ainda. Mas existe um filme, o Stallone Cobra, como é chamado aqui no Brasil. Ele ganhou jogos de videogames, teve até quadrinhos lançados. Foi um filme que fez muito sucesso e foi altamente criticado por muitas pessoas na época. Embora para a gente que gosta de filme de ação, o filme é legal demais para se assistir ainda hoje. E tem frases icônicas que marcaram a geração anos 80 e 90, como Você é um cocô e eu vou matar você. E outras coisas, enfim, do filme. E ainda em Cannes, ele disse que quer uma continuação para Stallone Cobra. E eu lembro que na época eu li na revista, lá em 2008, antes de estrear o filme do Rambo 4, que eles já tinham ideia mesmo de fazer. Tem até um subtítulo que eles pensavam assim para o filme, nas revistas que eu vi na época. Era chamado Stallone Cobra 2.0. Algo parecido com o que a gente viu lá com Bruce Willis e John, com o personagem John McClane, lá no Duro de Matar, que é o quarto filme. Duro de Matar 4.0. Então, lá na época, surgiram esses boatos que Stallone poderia fazer o Stallone Cobra 2.0. Mas o que ele realmente falou é que ele vai fazer de tudo para que tenha uma continuação. Ele disse, Cobra deveria ter virado outra franquia, porque o personagem era legal demais. Eu estraguei tudo, deixei a minha vida pessoal atrapalhar. Se você não sabe, foi durante esse tempo aqui, 1986, que ele teve problemas no seu casamento e acabou se divorciando e casando com Bridget Nelson, que é a atriz que contrassenou com ele em Stallone Cobra. Alguns dizem na época que ele ficou realmente louco quando conheceu essa atriz que era modelo. E ele realmente pirou o cabezão, como a gente fala aqui, enlouqueceu, uma paixão louca. Acabou deixando sua esposa, que estava com ele já há bastante tempo, antes dele ficar famoso e tal. E ele, enfim, é problema realmente, é uma coisa pessoal, mas ele se divorciou e casou com a Bridget Nelson. E o casamento durou pouquíssimo tempo, porque ela o traiu com outra mulher. É isso mesmo. Então ele também se divorciou da Bridget Nelson. Enfim, foi um tempo meio complicado para o Stallone. E ele disse que algumas coisas ele podia ter feito melhor no Stallone Cobra. Ele disse que parece que ele falou que podia ter se dedicado mais ao personagem. Mas ele também disse que estamos tentando trazer Cobra de volta como uma série de TV para streaming. Quero resgatar o Esquadrão Zumbi, que para quem não lembra, no filme ele é um policial, ele faz parte do Esquadrão Zumbi. No filme é um esquadrão de policiais brucutus. Ele também disse que não estará envolvido, mas a ideia é muito boa. Então a gente não sabe se a série vai ser uma continuação direta do Stallone Cobra, ou se será uma série focada no Esquadrão Zumbi, onde ele poderia aparecer na série não como um personagem principal, mas simplesmente como um mentor ou um policial aposentado, que de vez em quando arranja confusões na vida cotidiana e violenta da cidade grande. A gente não tem muito o que dizer, já que ele falou pouco, a gente não sabe muito desse projeto. Mas a gente já pode começar a especular e, cara, é muito bom ver o Stallone Cobra de volta. É um filme que eu gosto, meio esquecido às vezes por alguns que só conhecem mais o Rambo. Mas é um filme muito legal, é aquela lembre-se que nós estamos falando de meados dos anos 80, então muitas coisas que funcionavam lá, talvez não funcione hoje. Essa sociedade muito politicamente correta, é muita chatice de hoje em dia. Mas enfim, era um bom filme, a gente não sabe se essa continuação da série terá os mesmos atores do filme, do filme Stallone Cobra, né? Você vai repetir se ele vai chamar a Bridget Nelson, que também participou do Creed 2. Bom, enfim, a gente não tem como saber, mas está praticamente confirmado que Stallone Cobra voltará às telas. Se não for nas telonas do cinema, são nas telas de TV. Mas é aí, o Stallone Cobra terá continuações. Então diz aí pra gente o que é que você está esperando. Fala aí o que você está achando do Rambo 5. Muitas pessoas estão dizendo que Rambo já deu o que tinha de dar. Eu acho que Rambo já tem muito pra mostrar. Ele devia ter feito essas continuações antes. Ele podia ter feito Rambo 4 e Rambo 5 bem antes do que ele fez. Mas enfim, eu gosto do personagem total sendo pra que essa franquia se solidifique cada vez mais no cinema e que não seja uma coisa que se esqueça daqui a um tempo. Enfim, eu espero que seja um bom filme. Estou esperando muito realmente que seja um bom filme. Não dá pra saber tanta coisa do trailer. A não ser que vai ter muitas cenas urbanas. Vai ser um Rambo menos na selva. Como a maioria dos filmes do Rambo. E vai ser um Rambo mais urbano. Fica legal também essa Rambo agora na selva de pedras. Enfim, vamos ver o que é que vai ficar. Diga aí sua opinião. O que é que você está achando do Rambo 5. O que é que você espera se terá um novo filme do Rock. O que é que você acha se Rock ainda tem mais alguma coisa pra mostrar ou se já deu. Fala também aí do Stallone Cobra. Você já assistiu? Gostou do Stallone Cobra? E a continuação. Você acha que realmente ficaria bom numa série ou queria ver um filme novo do Stallone Cobra? E aí, como é que fica? Em que site vai aparecer essa série do Stallone Cobra? Ou desse esquadrão zumbi? Netflix, Hulu, Amazon. Enfim, diga aí pra gente. Não deixa de curtir, compartilhar. Veja nossos outros vídeos. Eu tenho um vídeo aqui falando de outros filmes como o Rambo do Tiger Shirov. Outros vídeos falando do Rambo. Curiosidades do Rock. As impressões do primeiro trailer do Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Várias reviews de videogames, de jogos. Então não deixa de conferir, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! As impressões do vídeo. E aí, pessoal.